Eu sou um lutador que eu posso dizer muito ortodoxo, um judício muito ortodoxo, mas eu procuro aprender as novidades, desenvolver técnicas, né? Então eu procuro aprender, colocar no meu jogo posições novas que tenham funcionalidade, mas eu dou sempre preferência para as posições que você pode usar na vida real, na situação de defesa pessoal, né? E o que eu vejo hoje é muita preocupação dos atletas em querer aprender posições modernas, né? Berimbolo, 50-50, etc., sem não ter feito o dever de casa que é ter uma base boa, né? Sem aprender o básico, né? Tem atleta que não sabe sair das costas, tem atleta que tem problema de fazer uma guarda-aranha ou de dar uma raspada, um tripé, né? E o cara está querendo já aprender a dar um pulo já muito maior. Então eu acho que tem que ser por etapas, né? Quando o cara fizer o dever de casa dele, que ele tiver o básico bem montado, aí ele pode realmente começar a se ater as posições mais modernas, mas sem isso realmente vai ficar uma falha no jogo, um buraco no jogo do lutador. Lógico que todo competidor tem uma tensão pré-competitiva. Eu aprendi com o meu contato com as artes marciais e com a experiência de vida, uma coisa que me ajudou muito foi yoga, né? Eu fazia muita respiração para a Nayama, respiração da yoga, me ajudava muito na hora da competição para me aquecer e tirar a adrenalina toda. Hiperoxigenava o meu sangue e essa oxigenação me dava um bem-estar muito bom e tirava toda a minha adrenalina, né? A minha performance realmente começou a melhorar bastante a partir do momento que eu comecei a praticar yoga, mas também a sequência de campeonatos e de luta ajuda muito porque se torna uma coisa muito mais normal você pisar no tatame, né? Ou no ringue. Então a sequência de lutas ajuda muito o competidor, né? Você competir uma vez por ano, é lógico que você vai ter uma tensão muito maior do que você competir 10, 15, 20, 30 vezes por ano. Quanto mais você competir, menos tensão você vai ter. É, falando de lutadores da atualidade, no MMA tem dois representantes do jiu-jitsu que eu gosto muito de ver lutar, que é o Demia e o Jacaré. Para mim hoje são os dois maiores representantes do jiu-jitsu e muito bonito de ver eles lutarem colocando em prática as técnicas do jiu-jitsu na vida real. Bom, do time do Carson, quando eu era garoto, eu me espelhava muito no Peixotinho, no Pinduca, que eram caras muito aguerridos, né? Competiam muito bem, cresciam em competição, né? É um cara da minha geração também, que é pouco conhecido hoje, mas um cara que eu aprendi muito com ele e tinha uma técnica excelente, foi o Cássio Cardoso. Pessoal já mais da minha geração, que me ajudava nos treinamentos, que me ensinava e eu aprendia junto. Eu adorava ver competindo, era o Ricardo Libório e o Ricardo Della Riva, dois ícones aí do esporte. Nós éramos parceiros de treino, pude treinar muito com o Della Riva, muito com o Libório e realmente foi parceiros de treino que me ajudaram bastante e quando eu entrava no tatame sempre dava um show. Acesse o site da Geller. Vamos lá, dá uma olhada na minha posição. Espero que vocês gostem. E qualquer coisa, só entrar em contato, tá à disposição sempre pra ajudar no desenvolvimento do jiu-jitsu. Pessoal, vou fazer uma raspada aqui, tá? Que eu vou sentar pra poder abraçar a perna do meu adversário. Pra sentar, eu vou empurrar a perna dele contrária do lado que eu vou fazer. Então eu vou entrar aqui com o Della Riva de um lado, empurrar a perna contrária. Sentei, vou liberar a perna dele aqui, pegar com a mão de baixo, tá? Enrolado aqui, por cima da minha perna, tá? Não é com a minha perna por cima não. Perna por baixo aqui, a perna tá travando o pé dele. Outra mão na bola, vou sentar, puxar de volta pra mim e entrei com a Della Riva. O pé contrário na virilha, tá? Eu vou trazer ele pra cima de mim, vou controlar e vou raspar ele um pouco aqui na diagonal. Passa a passo. Passa a passo.